Música Como eu poderia esquecer O que o meu Senhor fez por mim Não consigo esconder A minha emoção Quando penso nesse amor sem fim Como o mais alto preço pagou Meu resgate sem retroceder O seu sangue na cruz Por mim derramou Como eu poderia esquecer Sofreu tanto pra que eu não precisasse sofrer E morreu somente pra que eu pudesse viver E assim conquistou Minha redenção Como eu poderia esquecer Ele mesmo assumiu Meus pecados No Calvário Por mim se entregou No Calvário Por mim se entregou No Calvário Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu Salvador No Calvário No Calvário No Calvário Meus pecados No Calvário No Calvário O glória por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu Salvador Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu Salvador O glória por mim se entregou